Ontem e hoje nós tivemos uma das mais lotadas reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos mais concorridas para exame do PRS1, que tem como relator o senador Delcídio Amaral e que gerou um entendimento proposto pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, de bom senso, segundo o qual hoje votaríamos apenas o parecer, o relatório do senador Delcídio Amaral para então, possivelmente na próxima terça-feira, votarmos todos os destaques relativos às emendas que foram apresentadas por inúmeros senadores, inclusive por mim. E eu gostaria aqui de ressaltar a preocupação de muitos senadores e que, inclusive, estão de acordo com as preocupações de governadores dos mais diversos estados, como o governador Geraldo Alckmin, que ainda ontem à noite, era por volta de 22h e 20h, me telefonou para dizer da preocupação que estava se a proposta, tal como formulada pelo senador Delcídio Amaral, for levada adiante, sem que haja algumas modificações que, eu acredito, ainda possam ser adotadas. Gostaria de ponderar que a adoção de uma alíquota interestadual de ICMS de valor baixo e uniforme para todas as operações é o cenário ideal para o afastamento definitivo de nosso convívio da perturbadora guerra fiscal. Estamos convictos de que, em algum momento da nossa história, as consciências dos representantes da Federação Brasileira concordarão em tornar realidade o cenário ideal que acabamos de sintetizar para o incremento da competitividade do nosso parque industrial, para o estímulo aos investimentos e para o incremento da racionalidade do sistema tributário nacional. No momento em que as paixões que o tema ainda suscita, distorcendo o caminho da melhor decisão, é possível admitir um quadro de assimetria de alíquotas, conforme preconiza o substitutivo apresentado na terça-feira pelo senador Delcídio Amaral. Porém, são necessários ajustes, sob o risco de perenizar os efeitos negativos da guerra fiscal. Propomos, assim, que o tratamento diferenciado para as empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em suas operações com os demais Estados seja direcionado exclusivamente às operações promovidas pelo estabelecimento fabricante, com o devido enquadramento em processo produtivo básico definido pelo Governo Federal. Na ausência deste último, a proposta estende este tratamento às modalidades de transformação ou montagem, conforme disciplina a ser editada pelo CONFAS, com a finalidade de evitar controvérsias entre os Estados para dar segurança jurídica aos contribuintes envolvidos. Prestigia-se, de qualquer modo, o empreendimento que, de fato, leva a produção e o emprego para o Estado localizado, fora dos maiores centros de consumo, que ainda se concentram nas regiões Sul e Sudeste. A alíquota interestadual de 7% nas condições propostas é o diferencial possível. Seria extremamente danoso ao equilíbrio das relações federativas que houvesse segmentos ou nichos que recebessem tratamento ainda mais distante do padrão. Proponho, assim, e, neste sentido, inúmeros senadores assinaram esta proposição, que seja eliminada a diferenciação entre o gás nacional e importado, conferindo o tratamento isonômico ao produto e que, ao final da necessária transição a esse produto, também seja aplicada a alíquota de 7% nas operações interestaduais. Segundo a mesma linha, em relação às mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, a proposta estende às operações interestaduais a mesma disciplina aplicável à produção dos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ao Estado do Espírito Santo, aplicando-se também, nesse caso, uma trajetória de redução gradual para a alíquota de 7%. O impacto negativo provocado por alíquotas interestaduais elevadas nas saídas da Zona Franca de Manaus atinge dimensões insuportáveis aos Estados destinatários, como destaca o relatório recente do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, de autoria de Ricardo Miranda, onde se apoia que, no setor industrial de Manaus, em 2012, de um ICMS devido de R$ 4,6 bilhões, R$ 3,9 bilhões foram restituídos e apenas R$ 0,6 bilhão, de fato, foram recolhidos. Pode-se inferir, portanto, que o valor restituído, em grande parte, corresponde a créditos sem respaldo que os Estados destinatários resistem com justiça em reconhecer. Em outra emenda, também assinada por inúmeros senadores, que aqui citarei, procuro disciplinar de forma coerente e realista as condicionantes necessárias para que a resolução do Senado hora em debate produz efeitos garantindo aos Estados federados o ressarcimento de suas eventuais perdas, tal como preconizado pelo substitutivo do senador Delcídio. A redação proposta reconhece também, em harmonia com a diretriz constitucional, que cabe à lei complementar regular a forma como os Estados deliberarão a respeito dos benefícios fiscais já concedidos sem aprovação do CONFAS, não sendo adequado à resolução do Senado, de serem pormenores que serão definidos pelas duas casas do Congresso. As duas emendas às quais me referi foram assinadas, além de por mim, pelos senadores Aluísio Nunes, Antônio Carlos Rodrigues, Paulo Paim, Ana Amélia, Álvaro Dias, Sérgio Souza, Luiz Henrique, Paulo Bauer, Cacido Maldana, Pedro Simão, e conforme propugnei hoje, eu espero que até a próxima terça-feira senadores dos mais diversos Estados possam também assiná-las e apoiá-las. A primeira emenda número 40 ao PRS número 1 de 2013 dá uma nova redação ao artigo 1º do projeto de resolução do Senado número 1 de 2013, com uma redação segundo a qual o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sua prestação do serviço de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS nas operações e prestações interestaduais vai diminuindo gradualmente de 11% no ano de 2014 e diminuindo a cada ano 1% até chegar a 4% a partir de 1º de 2021. No parágrafo 1º está dito que nas operações e prestações realizadas nas regiões sul e sudeste destinadas às regiões norte, nordeste e centro-oeste e ao estado do Espírito Santo a alíquota será 6,5% em 2014 e daí diminuindo 0,5% a cada ano até chegar a 4% a partir de 1º de janeiro de 2019. Isso tratando de mercadorias e bens produzidos em conformidade com o processo produtivo básico nas regiões norte, nordeste e centro-oeste e no estado do Espírito Santo a alíquota nas operações interestaduais efetuadas pelo próprio estabelecimento fabricante situado nessas três regiões e no estado do Espírito Santo e destinadas às regiões sul e sudeste será de começando 11% em 2014 até chegar a 7% em 2018 Parágrafo 3º caso inexista processo produtivo básico estabelecido pela União será considerado produzido na região produto resultante da industrialização nas modalidades de transformação ou montagem assim definidas pelo decreto 7.212 de 15 de junho de 2010 observada disciplina a ser editada pelo CONFAX ainda parágrafo 4º que nas operações interestaduais com gás natural originadas na região sul e sudeste exceto no estado do Espírito Santo destinadas às regiões norte e nordeste centro-oeste inclusive do estado do Espírito Santo a alíquota será de 7% e nas demais situações passando de 11% até 7% até 2018 e ressalvada a remessa pela área de livre comércio situada em outra unidade da Federação hipótese em que serão aplicadas as alíquotas nos termos previstos no CISO 1 ao 8º do CAPET nas operações interestaduais promovidas por estabelecimento fabricante localizado na Zona Franca de Manaus relativamente aos bens e mercadorias por ele produzidos em conformidade com os respectivos processos produtivos básicos serão aplicadas as alíquotas começando com 11% em 2014 até 7% diminuindo 1% a cada ano e 7% em 2018 assim o núcleo de alterações posto em marcha com o objetivo de promover reforma tributária adoçar no momento oportuno de novas alíquotas interestaduais do ICMS a serem fixadas pelo Senado eu espero que essas proposições senhora presidenta possam ser devidamente analisadas por todos os senadores convido a todos para também examinarem-nas e assiná-las porque tenho certeza de que conforme o governador Geraldo Alckmin ainda ontem ressaltou se for aprovada tal como está todas as indústrias passarão a funcionar em Manaus em nenhuma outra em Manaus Obrigado.